Oi loucas, loucos, tudo bem? Como vocês? Meu nome é Carolina, mas podem me chamar de Carol e está começando mais um Mundo Louco e Vídeos, né? Vamos, é... Como eu posso dizer? Vai ser eu mostrando pra vocês como são os meus estudos. É... Gente, hoje eu posso até gritar aqui porque não tem ninguém em casa, porque todos foram ver já. A casa da minha avó ali do lado, só que eu vim aqui pra estudar, né, gente? Porque eu fiquei 21 dias faltando da escola porque eu fiz... Mentira, gente, eu tava de atestado. Pra quem não sabe, eu tenho coisas. Eu sou muito nervosa, tipo, muito nervosa, mas qualquer coisinha, eu já fico nervosa. Por causa disso, eu tô tomando remédio. E daí, eu peguei e o médico deu o atestado por esses 21 dias pra ver se eu melhorava alguma coisa, se eu mudava. E é isso aí. Daí, agora eu voltei pra essa escola e justo quando eu volto, já tem semana de prova. Né? Então, vamos lá. E vocês vão poder ver um pouquinho do meu material. Que isso é... Aê! Olha a minha bolsinha. Peraí. Ai, gente, desculpa, tá um pouquinho torto aqui a câmera, né, porque o tripé que tá me ajudando mais que desolvia, mas um pouquinho torto. Então, né, fazer o quê? Gente, eu vou estudar no meu caderno de português, porque... Mas amanhã a prova é de ciências. Como assim você vai estudar no meu caderno de português e essa prova de ciências? É porque aqui no final do meu caderno... E no finalzinho tem as matérias de ciências, porque eu não sabia que era pra levar o caderno de ciências pra pra essa revisão, porque era o primeiro dia que eu tinha entrado fora esses 21 dias que eu fiquei sem pra escola. Então, vamos lá estudar no meu... Gente, ela passou... Aqui, ó, ela passou coisa. Como é que fala? É... Revisão, não é revisão. É revisão pra gente estudar. Então, eu vou começar a estudar e eu vou ver se eu decoro todas as perguntinhas, porque eu gosto muito de decorar coisas. Então, bora lá. Gente, eu vou ter que decorar todos os bianos do Brasil. Como assim? Vou ver se eu decorei. São seis bianos. Pampas, Pantanal, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica e... E eu não lembro do último. Vamos estudar mais um pouquinho pra decorar, né? Gente, era o Catinga que eu não lembrava. Como eu posso esquecer de um nome fedorento desse? Brincadeira, tá, gente? Respeito muito o Catinga. É nóis. Consegui decorar? Pampas, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Amazônia. Eu já falei Amazônia? Eu acho que não. Mas eu acho que tá certo. Se eu já falei, gente, me desculpa, né? Tá bom? Tá bom? Tá? Com a coisa decode de novo. Gente, desculpa, eu tô cortando na minha cabeça, que esse tripá tá meio quebrado, sabe? Daí fica cortando a cabeça dos outros, né? Tem uma pergunta pra vocês aqui. Eu já campei a resposta. Onde uma predominante do nosso estado? É, pra quem sabe, meu estado de São Paulo. Vamos ver se você é do estado de São Paulo e sabe. Não sabe Mata Atlântica. Eu também não sei. Que burra. Tá bom. É nóis. Você que tá me assistindo é um ser, lógico, humano, né? Que se eu não saber se dá esse ângulo, que é mó canção, né? Os antigos que tem, né? Olha que pergunta mais vista. Escreva partes do corpo. Daí tem um bonequinho aqui, gente, né? Tá mostrando as partes do corpo. Quem não vai saber que a gente tem? Boca, ombro, pescoço, olhos, dedos. Tem olhos aqui? Tem. Pesco... São dez, né? Então... O ser humano, como qualquer outro animal, planta, é formado de... 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 De que... Não tem a resposta. Como assim? Ah, eu lembrei porque não tem a resposta, porque eu falo assim, não sei a resposta. Tem que perguntar pra pro... Daí eu não respondi porque deixou pra lição de casa. Esse daqui foi um dos mais fáceis que eu achei, fora o do ser humano, né? Que é... Ó, quais órgãos de cada sistema? Sistema... Sistema respiratório, pulmão, circulatório, coração, gente, eu esqueci que era coração. Sistema nervoso, cérebro, sistema ósseo, esqueleto e digestivo, estômago. Tá se achando, né? Tá se achando, né? E não, eu não estou fazendo comercial para o Carolina. O Carolina não é... Graças a vocês. Estou se matando pra comprar as coisas. Não tem dinheiro. Para, para tudo. Se vocês já foram botar aí no comentário. Ah, cara, você tá reclamando demais, não sei o que, não sei o que. Se você é um rei, se você é um rei que eu fui botar isso, você tá reclamando de mão cheia. Pô, só tô brincando, gente, que é isso hoje. Tá bom? Tá? Uma... Eita! Uma dica muito boa aqui, se você for comer no meio, estudando, faz caderninho pra não derramar nada, não ficar aquela coisa suja, né? Tá bom, tá bom. Ok, agora vamos tomar. Pra quem não sabe, eu gosto muito de ser esforçada e eu gosto, assim, de estudar bastante. Eu gosto muito de estudar bastante antes da prova, porque aí a gente já lembra de tudo e fica muito mais fácil. Depois você estuda muito. Eu gosto de estudar bastante antes de prova, mas quando não é dia de prova, nem adianta pedir pra estudar comigo, tá bom? Só se for trabalho. Gente, me desculpa, me desculpa mesmo, mas o vídeo vai ter que ficar ficando por aqui, mas tem muita mais coisa pra eu não estudar. Então, vai ter parte 2 desse vídeo, mas pra isso, deixa o like aí e o palme pra me ajudar, por favor, se inscreva. Então, vamos lá.